Música Pessoal do Bloco Movimento Brasil, obrigado pelo apoio, obrigado por estarem acreditando no nosso projeto, não abandonar o presidente Pessoal da Bahia, esse estado maravilhoso que está há tanto tempo aí, nas garras do PT Pessoal do Bloco Movimento Brasil, pessoal do Bloco Movimento Brasil, pessoal do Bloco Movimento Brasil, obrigado por estarem acreditando no nosso projeto Minha mãe morou mais nem mesmo Eu ia por outro velho Firme aí, Joginho É minha fã? Obrigado Parmácias e Parmácias e Supremo é o povo Nós não podemos desistir Valeu Edu Bom, vou estar aqui Não, vou ser mais uma disso Valeu Eu sou bem do que Liga assim, ei Eu já entendi o que os homens imaginam pra nós mulheres Eu queria que todos nós Sou o Caio Belote Toda essa gente linda Que disseram não a ideologia de Apoio ao governo Bolsonaro Contra as arbitrariedades do STF É o exercício da liberdade de expressão Da liberdade de reunião Nós começamos a fazer essa manifestação Há mais de um mês, mais ou menos Não sabíamos, não esperávamos Não, não esperávamos Não, não esperávamos Que a gente não precisa de Apoio ao governo Bolsonaro Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto